Música O Nissan Márcio, fabricado no México e no Brasil, obteve apenas uma estrela para a proteção de adultos e duas estrelas para a proteção de crianças no teste de colisão feito pelo Latine Cap. O compacto de entrada da Nissan havia sido avaliado em 2015 e, pelo protocolo anterior, sua qualificação para adultos tinha sido reduzida de 4 para 3 estrelas. Em 2018, o Latine Cap estendeu a avaliação do Márcio para avaliar como o veículo se desempenhava sob o novo protocolo, incluindo o impacto lateral. O resultado não foi nada bom. A compreensão frontal do peito foi alta e a estrutura se mostrou instável, contribuindo para o resultado de uma estrela a respeito da proteção do ocupante adulto. Música A falta de lembrete do cinto de segurança como equipamento de série também contribuiu para a baixa pontuação. O Márcio não oferece ancoragens Isofix como equipamento padrão. Portanto, as cadeirinhas das crianças foram instaladas utilizando os cintos de segurança, que mostraram proteção limitada para os ocupantes, fato que explica as duas estrelas para a proteção do ocupante infantil. Música